Pode ser que assim como o Figueirense supostamente estaria colocando ali uma quantia para os jogadores do País Sandu segurarem o Vitória, pode ser também que o Vitória supostamente estaria também oferecendo uma quantia aí para o ABC segurar o Figueirense. Bom, estou tirando essas informações aqui porque teve muita gente, muita gente que comentou essas paradas aí nos meus últimos vídeos e eu fui olhar aqui os sites, o GE, o próprio site do ABC para ver alguma coisa que poderia indicar aí um possível corpo mole do ABC contra o Figueirense e eu já vi aí que os caras vão entrar com um time bem misto, né? E cara, será que isso é verdade? Será que vai rolar uma grana aí? Um dando incentivo para o outro aí para estar vencendo os seus jogos? Enfim, vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, quero te pedir para tu deixar o teu like aí e se inscrever no canal. E falando em se inscrever no canal, muito obrigado pelos 8 mil inscritos aqui no canal Meu País Sandu. Valeu demais, velho. Vocês não sabem o quanto isso é importante para mim, o quanto ajuda tu deixar o teu like aí. Então deixa o teu like se tu não quiser aí 10 anos de azar para o teu time. Deixa o teu like aí, principalmente tu, torcedor do papão, que é a tua obrigação aqui me incentivar, né, brother? É obrigação da torcida bicolor vir aqui porque vocês sabem que eu não refresco para ninguém. Então deixa o teu like aí, se inscreve no canal e ativa esse sino também que já já, depois da nossa vinheta a gente continua. Mas antes, não esquece que a 1xbet patrocina esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Deixarei um link para tu acessar o site e outro para você acessar direto o aplicativo, baixar o aplicativo da 1xbet, fazer o seu cadastro utilizando o código MEUPAISANDU e tendo 100% de retorno no seu primeiro depósito. Mano, pode botar até mil conto que tu vai ter mais mil reais de volta. Bicho, é muita grana, cara. É muita coisa. Então não perde teu tempo, faz teu cadastro, dá um xbet e vem lucrar nesse final de semana aí com o futebol. Bora para a vinheta? Não sai daí! E aí meu amigo e minha amiga torcedora do Papão da Curuzu e de todos os clubes do Brasil que assistem aqui a este querido canal feito por este, cara, esse torcedor insistente aqui. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo meu de quando o Paysandu foi eliminado na Série C ano passado. O canal começou ali, na verdade, quando o Paysandu foi eliminado, vocês acreditam? E realmente, cara, mudou muito em um ano, né? Ainda nem fizemos um ano aqui no canal. Mudou muito do ano passado para cá. Muito obrigado aí pelos 8 mil inscritos, como eu já falei, tá? Galera, antes de eu falar aqui desse assunto, é só mandar um recado que eu convidei. Vou tentar trazer aqui os candidatos à presidência do Paysandu. Vou tentar trazer eles no canal Meu Paysandu para a gente fazer uma live. Eu já mandei mensagem para o Serrano, já mandei mensagem para o Alberto Maia, já mandei mensagem para o atual presidente Maurício Edgar. Não seria justo eu mandar convite para todos e deixar o atual presidente, que pode vir a querer se reeleger e não dar espaço para ele. Aqui eu meto pau neles, né? Da diretoria, mas, como eu já falei, sempre em relação ao profissional, né? Então, eu também gostaria de ver, porque vai ter gente que vai querer votar no Maurício Edgar, com certeza, e aí a gente precisa saber aí de todas as propostas, né? Pelo menos a gente já tem aí uma experiência com o Maurício, tem uma experiência com o Maia também, então a gente precisa avaliar bem aí essas questões de reeleição ou trazer um presidente que estava no passado novamente para o clube. Enfim, o convite está aberto. Se vocês estiverem me assistindo, o convite está aberto. Deixei mensagem no WhatsApp e no Instagram de vocês. É só me responder que a gente acerta direitinho. Então, meus amigos, agora falando sobre... Paysandu e Vitória. Figueirense e ABC. Eu fiz o último vídeo aí falando sobre o Paysandu, supostamente poderia estar recebendo aí um incentivo dos jogadores para estar segurando a vitória da Bahia. Esse incentivo estaria vindo, supostamente, aí do Figueirense. Falei também que mala branca não é permitido no futebol, né? Mas a torcida... A torcida não, a diretoria do Paysandu, né? Havia prometido o pagamento de um bicho. O bicho seria uma premiação aí para os jogadores conseguirem o acesso. Porém, não vai rolar essa grana porque o Paysandu não garantiu o acesso. E aí que supostamente entraria o Figueirense com a promessa de sustentar o pagamento desse bicho aí, né? Uma premiação equivalente aí mais ou menos a 3 milhões de reais para os jogadores darem uma força segurando o Vitória. E aí o Figueirense ia tentar vencer o ABC e aí roubar a vaga do Vitória. Mas o que acontece, galera? Eu vi também muita gente falando, ah, o Figueirense, como é que vai ter grana e montou um time horrível? Cara, o Figueirense, de acordo com a mensagem que eu recebi, teria feito um empréstimo no valor de 70 milhões de reais para pagar dívidas. Pagar dívidas. E também organizar um pouquinho aí, né? As contas e tal, que estava na justiça, enfim. Essas coisas aí. Então, cara, eu acho que dinheiro eles têm. Se for para apostar, tipo assim, para colocar 3 milhões aqui para me subir para uma série B e ter uma cota de 30 milhões, 10 vezes mais, claro que eu vou fazer isso se eu sou presidente. Claro que eu vou fazer isso. Se eu estou botando 3 aqui para voltar mais 30, fora patrocínio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essas mensagens que eu recebi, esses 70 milhões foram emprestados há poucos dias atrás. Poucos dias atrás. Assiste o último vídeo lá, que eu deixei o print na tela. Deixei o print na tela da conversa, da mensagem que eu recebi. Fechou? Dá uma conferida lá no último vídeo. Agora, voltando aqui para o assunto, o Figueirense iria supostamente pagar esse bicho aí para o Paissandu segurar o Vitória. Por outro lado, o Vitória também supostamente estaria oferecendo um bicho num valor que eu não sei especificar para vocês, para o ABC segurar o Figueirense. Aí a gente vem para as possibilidades. Existe a possibilidade do Figueirense realmente pagar o bicho aí para o Paissandu? Eu acho que existe total possibilidade. Até porque o maior interessado nisso tudo aí é o Figueirense. É o maior interessado nisso tudo é o Figueirense. E o Vitória não pode chegar e pagar para o Paissandu perder. Isso aí não tem como. É inadmissível. É ilegal. Então, a possibilidade é muito grande. Hoje em dia, não sei, né? Faz um pix aí, né? Resolve as coisas, né, cara? Enfim. Não sei nem se pode fazer pix de 3 milhões, mas enfim. Continuando aqui, agora o Vitória poderia pagar para o ABC segurar o Figueirense? Sim, poderia. Inclusive, eu estou olhando aqui no site do GE e também no site Futebol Interior. Algo que sustenta essa questão aí do ABC fazer meio que um corpo mole aí contra o Figueirense. Isso porque a tendência aqui, né? De acordo com a manchete, a tendência é que o Marquiori poupe jogadores com desgaste físico e pendurados. Como o caso do atacante Wallison, que soma dois cartões amarelos. Também vai poupar o Filipinho. Também o Elton Reis, que é um meia de campo que a gente sabe que é titular absoluto aí no ABC. E aí também vai jogar sem o zagueiro titular Ícaro, né? Então, o ABC vem bastante mesclado aí para jogar com o Figueirense. Seria isso aí um indício de que realmente o ABC vai fazer um certo corpo mole aí contra o Figueirense? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo a respeito disso aí. Antes de eu continuar aqui, quero agradecer a Barbearia do Júnior, que é meu patrocinador oficial. Escolhe teu barbeiro, teu horário e teu dia no link que tem aqui embaixo para fazer o teu agendamento. Conheça a Stormtech também, que é a referência, em Apple e JBL com envio para todo o Brasil. Links todos na descrição, tá? E aqui também falando a respeito de rivalidades. Tem muita gente falando aí que o Paysandu deveria abrir para o Vitória, para o Vitória subir, para não ter um time de massa. Um time grande como o Vitória, como adversário ano que vem. já na Série C novamente, né? Bom, cara, isso aí para mim eu não levo em consideração. Porque o Paysandu é um time gigante, com todo respeito aos demais. O Paysandu é um time gigante. Em termos de títulos, é o time que mais tinha títulos. Tem, né? Títulos nessa Série C que nós tivemos aí. E não foi o time que subiu. E não foi o time que subiu. E o time que quer subir, ele não interessa se ele é pouca expressão, se é time de massa, se não é. Porque a gente está vendo Cuiabá brilhando no futebol. Chapecoense também. A gente está vendo Operário. A gente está vendo Operário acima dos nossos clubes. A gente vê Aparecidense buscando acesso. Então, cara, esse negócio aí não cabe. Ah, tem que deixar o Vitória passar porque vai ser um adversário a mais, mais difícil. Eu acho que não é bem por aí, não. Mas existe uma parada aí de parte da torcida, torcer para que o Vitória ganhe. Porque está rolando uma certa treta com a galera do Figueirense. E aí o que ficou, o que chegou para mim é que lá em Santa Catarina o pessoal do Figueirense falou muito mal do Paysandu, da torcida do Paysandu. Os que esculacharam, falaram coisas horríveis, sendo até mesmo preconceituosos, chamando-nos de índios e etc, etc. E eu quero dar um recado para esse tipo de gente. Você vai pagar por tudo isso que você está tendo preconceito com a gente que é aqui do Norte, que a gente que é do Nordeste, pessoas do Nordeste. Não é porque estão no Sul aí do Brasil que são melhores do que a gente. Inclusive, nesse momento, estão precisando do Paysandu. Então, lembrem bastante disso. Eu sei que teve muita, muita, muita gente do Figueirense vindo comentar nos meus vídeos, esculachando com a torcida do Paysandu. Mas agora, o Figueirense é o time que mais precisa do Paysandu. É o time que mais precisa do Paysandu. Porque não adianta somente o Figueirense vencer o jogo dele. Não adianta. Então, vejam como é o mundo da bola e como o mundo dá voltas. Os índios é que podem acabar ajudando vocês a conquistar um tão sonhado acesso. Enfim, pensem, reflitam um pouco e deixem de ser idiotas. Deixem de ser idiotas. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que são totalmente idiotas. Claro que a maioria gigantesca, avassaladora, torcedora do Figueirense, não é imbecil como muitos aí que ficam distribuindo ódio na internet totalmente de graça. Aqui a gente só quer saber de futebol. Faz as matemáticas aí. Enfim. Cara, minha opinião sobre isso. O Paysandu não tem mais perspectiva nenhuma. Não sei se seria legal ou ilegal o Paysandu de repente aceitar um suposto bicho vindo do Figueirense. Não sei se seria legal ou ilegal. Mas o fato é que o Paysandu praticamente não vai ter renda no próximo jogo. Então, o Paysandu precisa fazer grana. E não sei se seria uma espécie de se vender. Não sei se seria algo relacionado a se vender caso o Paysandu aceitasse esse a mais aí para justamente segurar o Vitória. Acho que o Paysandu não vai estar se vendendo. Entendeu? O Paysandu, até porque ele não estaria entregando o jogo. Essa quantia estaria vindo para o Paysandu dar 200% de si. Porém, eu achei um comentário aí muito interessante que aí vai nos levar para outra reflexão. Mas antes de eu falar dessa outra reflexão, não esquece, tá? Que se tu quer canais aí como ESPN, Esporte TV, HBO, Telecine, History, canais aí, TV por assinatura. Fala aqui com o Gabriel, tá? Vou deixar aqui o link do WhatsApp dele aqui na descrição. TV por assinatura. Muito, muito, muito em conta. Então, dá uma conferida aqui com o Gabriel. Que ele vai ter um atendimento excelente contigo. E vai te dar um preço top, top, top. Basta tu falar que é inscrito aqui do canal Meu Paysandu que tu já tem o descontar, seu irmão. E eu uso, hein? Eu uso e é 100% aprovado aí o produto do Gabriel Lira. Chama ele aqui. Link na descrição. Bom, a outra reflexão que eu tenho para falar para vocês é, por exemplo, se o Paysandu recebe essa grana e dá os seus 200% de si e consegue ganhar o Vitória, tipo, tranquilão, cara. Um, dois, três gols de diferença. Já pensou? Isso como a pessoa comentou aqui no vídeo, deixaria mais nítido ainda a falta de compromisso e a falta de respeito com a instituição vinda desses jogadores nos outros jogos do quadrangular. Porque se estão pagando, por exemplo, 3 milhões para o Paysandu vencer um jogo, o Paysandu vai lá e vence o mesmo adversário que ele perdeu duas vezes recentemente, isso meio que ia mostrar que a todo momento nós éramos capazes e nós perdemos para nós mesmos o tempo inteiro? Fica essa reflexão aí para vocês, né? Então, o Paysandu seria capaz de subir para a Série C e mesmo assim não conseguiu? Um pagamento de 3 milhões aceito pela diretoria e o Paysandu vencendo ia escancarar a falta de comprometimento desses jogadores nos outros jogos do quadrangular. Pensem bem, amanhã a gente tem esses jogos aí, a gente vai saber a resposta disso tudo. Muito obrigado, eu sou o Marcelo Guedes, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado, 8 mil inscritos, rumo aos 10, hein? Eu falei, rumo aos 10 e não aceito menos do que 2 mil likes aqui, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!